Bom dia, crianças. Tudo bem? Nossa aula de matemática hoje, o livro de atividades complementares, página 83. Página 83. Nós vamos continuar vendo aí os exercícios sobre as unidades de medida, tá? Tá? Então, para começar aí, nós vamos ver o exercício número 8, que fala assim. Thaís trabalha em um escritório e todos os dias faz uma jarra de chá para si e seus colegas. Ela varia a quantidade de chá de acordo com o número de pessoas que estão trabalhando a cada dia. Então, tem aí, ó, na segunda-feira, nós sabemos que ela faz, cada risquinho equivale a 100 ml, tá? Então, na segunda-feira, ela faz 100, 200, 300 ml de chá na segunda-feira, tá? E aí, a letra A pede para nós calcularmos assim. Na quinta-feira, Thaís precisou fazer 500 ml a mais do que na segunda-feira. 500 ml a mais do que na segunda-feira. Então, na segunda-feira, ela havia feito 300, ela precisou fazer 500 a mais. Então, nós vamos ver 500, 500, mais 300, que já tinha. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. A primeira, não, essa primeira, não, essa primeira apresenta 1,5 litro, né? A segunda já está marcada. Essa daqui, 500, 600, 700, 800. Então, essa jarra é a da quinta-feira. Letra B, na sexta-feira, ela fez meio litro de chá. Na primeira jarra está marcado meio litro? Não, está marcado um litro e meio. Essa é segunda-feira, essa é quinta-feira. Essa jarra está marcando meio litro? Meio litro é a mesma coisa que 500 ml. Sim, essa jarra está marcando. Então, é a jarra da sexta-feira. Letra C. Na quarta-feira, Thaís fez 600 ml de chá a mais do que na segunda. 600 a mais. Então, aqui, ela havia feito 300, né? Então, 600 a mais. Mais os 300 que já tinha ali, né? Vamos fazer a continha. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Essa jarra aqui apresenta 1.500, essa jarra aqui apresenta 900 ml, vamos ver, ó. 500, 600, 700, 800, 900. Então, aqui é a quarta-feira. E letra D. No sábado, ela fez um litro e meio de chá. Um litro e meio é a mesma coisa que 1.500 ml, tá? Então, sábado aí, tá bom? Página 84, exercício número 9. Aqui são as informações do exercício anterior, tá? Número 9. Joana comprou um aquário que tem a capacidade de 60 litros de água. Ela colocou 50 litros de água dentro do aquário vazio. Qual é a capacidade ainda disponível nele? Qual é a conta que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho um aquário e nele inteiro cabem 60 litros. 60 litros. Eu já pus 50 litros de água, tá? Que continha que eu tenho que fazer pra ver quanto falta aqui pra eu pôr de água? Eu tenho que fazer uma subidação, tá? Então, 60 menos 50, tá? 0 menos 0, 0. 3 menos 5, 1. Então, quantos litros falta? Pra completar aí a capacidade, faltam 10 litros, tá? Exercício número 10. No dia a dia da academia, Márcia começa correndo 4 quilômetros na esteira. Faz exercícios utilizando halteres de 4 quilogramas e ao terminar bebe 4 mililitros de água. Qual grandeza está representada em cada trecho do texto? Quando fala na letra A, halteres de quilogramas, de 4 quilogramas. Nós estamos falando em qual unidade? Nós estamos falando em capacidade, em comprimento ou em massa? Quilogramas é peso, quilogramas é massa. Letra B, 300 mililitros de água. 300 mililitros. Nesta garrafa, ela tem a capacidade de 300 mililitros de água. Mililitros significa que nós estamos falando em capacidade. E letra C, 4 quilômetros. Quilômetros significa distância. Significa, então, uma unidade de comprimento, tá? Exercício número 11. Sandra é gerente de uma lanchonete e verificou que alguns itens estavam faltando. Veja o recado que ela deixou para a sua funcionária. Laura, por favor, você poderia ir até o Mercado Santo Antônio e comprar 500 mililitros de suco de uva, 6 quilogramas de laranja, 800 gramas de damasco e 12 litros de água de coco? Agora, retire do texto informações relacionadas às unidades de medida de massa, ou seja, peso. Quando ela fala 500 mililitros de suco de uva, é massa? É peso? Não. Quando ela fala 6 quilogramas de laranja, quilogramas é peso, leva na balança? Sim. 6 quilogramas de laranja é uma unidade de massa. 800 gramas de damasco, gramas é massa, é peso, leva-se na balança? Sim, é massa. Então, 6 quilogramas de laranja e 800 gramas de damasco são as duas unidades de medida aí de massa, de peso, grama e quilograma, tá? E miligrama. E agora, embaixo, a capacidade. Capacidade é o quanto cabe, né? Capacidade. A capacidade desta garrafa, né? Então, 500 mililitros de suco de uva é uma unidade de capacidade? Sim, 500 mililitros de suco de uva, tá? 12 litros, litros de água de coco. Também é uma unidade de capacidade. Mililitros e litros, tá? Então, podem colocar aí 500 mililitros de suco de uva e 12 litros de água de coco, tá bom? Então, por hoje é só, meus amores. Nos vemos na próxima aula, tá? E aí E aí Tchau, tchau.